Na verdade, eu não tenho nenhum ponto divergente do regimento, acho que o regimento ficou muito bom de ter um coordenador e os subcoordenadores, até porque tem áreas específicas aqui, eu acho que a questão é importante. Acho que todos os parlamentares que aqui estão, todos eles podem contribuir muito com esse debate. Eu destaco o conhecimento técnico que o deputado Homero Marquesi tem, ele pode nos ajudar muito em relação a esse processo todo. Gostaria de participar, não obviamente como subcoordenador, mas participar muito ativamente do processo da discussão dessa nova modelagem. Eu acho que é fundamental isso, acho que eu tenho um conhecimento que está acontecendo no Brasil, inclusive isso. E gostaria, na verdade, deputado Arilson, que a gente fizesse as reuniões semanalmente. Acho que nós podíamos estabelecer um dia da semana, ou na terça, ou na quarta, pela manhã, trazer de fato os convidados, poder aprofundar, porque assim, a impressão que eu tenho, o deputado Terciro falou do decreto publicado na sexta-feira, que nós até comunicamos para vários até sobre isso, na verdade o governo está dando fatos consumados, está antecipando algumas coisas, e eu percebo que o próprio governo estadual ainda não está com convencimento em relação a muitos dos temas, que é a forma como eles estão sendo conduzidos. Então, eu creio que uma das questões que nós temos que tratar é, de fato, com o DR e com o secretário da Infraestrutura e Logística, o deputado federal Sandro Alex, sobre essa questão de como é que o governo está encarando isso. Mas acho assim, a frente já podia fazer, na próxima semana, um convite para poder conversar com a CIU e o DR, em relação aos dois temas. E nós poderíamos já deixar signados dois parlamentares que pudessem estar tratando tanto dessa questão do encerramento dos contratos, quanto da nova modelagem. Acho que as questões básicas são essas aqui. E aqui, os que estão aqui, eu os conheço bem, enfim, sei da forma guerrida que tem nesse tema aqui, e o tema é de interesse público mesmo, nós vamos ter que nos aprofundar nisso. As questões são, tem questões inclusive regionais, por exemplo, a deputada Mabel, ela está muito informada, embora tenha uma campanha de prefeita pela frente, mas ela está muito informada na execução das obras da Rua do Norte. O deputado Mabel também tem conhecimento bom lá da questão da Via Parra, inclusive. Eu tenho da Eco Norte, 100%, como o deputado Tercílio também tem. Nós estamos acompanhando muito isso, cada um nas suas regiões. Então, acho que essa também, os parlamentares que conhecem melhor, não está aqui conosco, mas o Tião Medeiros também, conhece muito aquele trecho da questão da Via Parra, lá de Paranavaí. pode contribuir muito conosco, mas nós temos que trazer os parlamentares para participar desse processo. E a nova modelagem que a mim me parece a questão mais preocupante de tudo até agora aqui, porque ela merece, de fato, é um capítulo à parte da forma com que o governo federal tem feito. Eu, inclusive, fui procurado pela EPL, depois a EPL foi desautorizada a conversar com a Assembleia Legislativa. Ou seja, nós, na verdade, já havíamos pactuado a realização de uma audiência pública com a participação do presidente da EPL, mas eles desistiram. E elas vão ter que estudar esse tema, aprofundar. E eu gostaria de compartilhar, se os senhores me permitem todos, esse documento que eu preparei para a bancada federal. ele é um roteiro de tudo o que aconteceu e do que pode acontecer. Acho que é um documento técnico, ele está embasado tecnicamente, não é político, mas eu gostaria depois de partilhar todos os membros da frente para poder, de fato, socializar aí o conhecimento em relação a esse tema. Claro que muitos conhecem mais do que eu aqui até, mas pelo menos acho que é um ponto de partida interessante para todo mundo saber do que nós estamos tratando aqui especificamente. É isso, deputado, desculpa que eu falei demais aqui, mas esses encaminhamentos, eu concordo com eles, só acho que os temas são dois temas que nós temos que tratar mesmo, o que envolve o final do contrato e o novo contrato. Acho que a questão tem que estar bem detalhada nisso, nós temos que ter coordenador para coordenar essa questão toda, que senão a gente se perde nesse processo todo aí. Obrigado. E eu quero dizer também o seguinte, que nós temos a possibilidade de ter aqui na Assembleia os servidores públicos que nós temos aqui, que possam estar na administração ou em diretorias, das mais diversas áreas do conhecimento, do que for necessário da gente ter uma equipe técnica, nós podemos deslocar esses servidores para poder dar assessoria técnica para essa comissão, desculpe, para essa frente, considerando a relevância. inclusive de contratar eventualmente uma consultoria de fora que possa entender bem esse tema aqui, que possa nos assessorar. Acho que nós não podemos ficar à mercê de informações só que a gente fica catando na internet, acho que a questão tem que ser aprofundada aqui. É isso. Obrigado. Desculpe, já falei demais aqui. Obrigado. 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 Obrigado.